Fala aí galera, mais um vídeo do canal aqui Silberto fazendo mais um vídeo pra você aí pessoal E hoje galera, estamos aqui no Among Us Sim galera, é um jogo que quase todo mundo tá jogando Então cara, só bora Então galera, tá começando a partida Só quero ver como que eu vou ser Você é vítima, entre aspas Tô com medo velho Ah, e não sabe, meu nome é Luquinhas Coloquei Luquinhas É um nome bem assim, bem genérico Mas eu coloquei assim galera Eu ia colocar plantinha Porque olha só a cor que eu coloquei E a planta Né? Tomara que eu consigo ganhar galera Porque não consegui Eu, eu faço a tática Quando eu jogo, eu vejo nas... Tem um cara aqui na porta Tô com medo cara Vai querer o assassino É porque tipo galera Eu ia pras câmeras pra ver os caras lá Se vai entrar na tubulação Porque a maioria das pessoas vai Pra coisa Ó, tem um cara ali Ó, eu tô com medo Ah, é novo vermelho Corre, corre, corre Ah, não, não O cara tomou medo dele Sério, eu tô com um bom medo Ó, esse aqui ó Bad Cooper Sei lá como que eu fui falar o nome dele É, vou aqui Ah Mari Baby Até agora não apertou o botão Isso é uma alegria né Porque a maioria Não começa, nem começa o jogo Já aperta o botão Aqui Ah, não Gente, eu tô com medo velho Eu não quero perder essa partida não E também tá lento Cara, pô O dono do jogo O dono do 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 Claro, eu coloco lento Chatão Podia colocar normal E galera Se tá gostando do vídeo Deixa um like tá Não se esquece não Vamos Ué Putz Bora pro outro né Então Eu entrei na outra né Porque desconectou Não sei o que aconteceu Então bora lá É você quem Assassino Cara, eu sou o único Meu Deus Isso é sorte Isso é sorte Cara, eu tô rapidão Cara Ó galera Eu não sou Eu não sei Eu não sou muito bom de assassino Pode me xingar Mas eu não sou muito bom não Então eu vou tentar de tudo Fingir que eu tô fazendo missão Essas coisas Ele tá muito rápido Isso Isso é um É muito ruim pra mim Eu fazer qual missão É a missão do Ah, já apertaram o botão Quem é agora? Quem? Quem? Quem quer namorar comigo Caramba Quem? Ô, vou dar skip Velho Pô Verde escura Cara, por quê? Por quê? Eu sou impostor Admito logo Quem? Quem? Meu Deus Você tava correndo atrás de mim Quem? Cara, galera Vou dar skip Então quem foi embora Ah, não deu Deixa o skip O quê, cara? Apertaram o botão Sem sentido nenhum Bora lá Jogo que segue Pô, cara O cara Cara, um colocou lentão E o outro colocou rapidão Vou ver aqui Não é segurança Aí tem dois ali, ó Caraca Eu não posso matar Apertaram o botão Cara, que raiva Ai, apertaram o outro botão Caraca Que isso Que chato Quem? Sou eu Vota Puta Que Não, não posso Car Caramba, velho Dá vontade de xingar Porque eu não posso xingar Porque a maioria Se uma pessoa xinga, galera É É Que É carinho Não é cristal Pô, galera Tinha uma discussão Mas quem saiu Namora comigo Cara Até agora Eu matei ninguém Porque apertaram muito o botão Galera Eu não consigo jogar Isso que é chato Dá pra fazer sabotagem Mas pô, olha só 36 segundos Pra eu Matar Tentar matar alguém E a pessoa pediu Pra sair mesmo Porque, cara Era só sair, cara Não era só pra Discutir Aí eu tenho que perder Uma hora do vídeo Pra coisa Cara 6 5 segundos Pra matar o cara Pra matar alguém Quer dizer Matei um Agora Quem vem Pra pestear Matei um, galera Pelo menos Nem sei quantos vídeos tem Eu vou Aqui Tem mais Sobremesa aqui Tem não Coisa Mas quem aqui 19 segundos Galera 19 segundos Tem um copo morto Eu não posso ficar Muito perto Galera Porque Não pensei que Eu sou assassino Mas eu sou Mas Eu tenho que A corda toda Batei um Ganhei Victory Agora galera Essa aqui É a última Três partidas Eu só gravei Assim Pequeno Entre aspas Porque Eu tô começando agora E também Não sei se vocês vão querer mais vídeos Estão Né E também não sei se vocês vão querer mais vídeos No Among Us E também Eu e meus amigos Estão pensando em gravar juntos E eles tem um canal no youtube Então Se vocês quiserem Deixem um like E escreve no comentário Aí Pra rolar aquele Aquele Among Us com os amigos Isso vai ser muito legal E também vou deixar o canal deles na descrição Tá Só se inscreverem Vou trocar Tentar trocar de cor Amarelinho Não Verdinho É Vai começar logo Agora bora Agora quem é Quem é Quem é É Tá bom Tá bom Vou fazer minhas missãozinhas e Tentar Coisa E galera Se você gostou do jogo também Quer jogar com seus amigos Ou Que quiser jogar É só ir na prehistória e falar Among Us A maioria A gente sabe qual é o jogo Ih Já morreu alguém Quem é Quem é agora Quem é Quem Cara Quem joga A Calvin Live Azul escuro Azul escuro Por que Cara Todo mundo tá marcando Azul escuro Cara Matou o marrom Foi duas pessoas Cara Acho que eu vou Marcar né Cara Quem é marcar O PSG Coisa Coisa Eu me rendo Meu Deus Que esse é um jogo Pra jogar Pra ser divertido Mas não Tem uma outra Que quer se matar Outro que é Que é se render Cara Pô Chatão velho Tá bom né É impostor Não precisa se render Só falta Dois impostor Agora aqui ó Salvar Opa Boa Agora aqui Esse aqui também Isso Agora aqui ó Essa aqui vai cuidar Que é a Bang Bang Ela tem que ligar um nome dela Passar o cartão Caramba Meu Deus Morri É galera A vida não é fácil não Morri Viu cara Eu fiquei muito Entreguei muita paçoca Deixa eu ver Cara Por que você Se Entregou Manda essa pra ele Ah Caraca Agora tá bom Ele tá aqui né Tipo Eu mandei mensagem Porque eu tô morto Mas eles não vão Quem tá vivo galera Não vai saber Porque Não vão saber Da minha mensagem né Porque se saber Isso aí Ia ser mancada Porque eu ia falar O assassino Ia ser mancada né galera Eu falei com o cara Porque ele se entregou Mas acho que ele saiu É saiu Porque era eu mesmo Não Era ele Bom galera É isso Se você Gostaram do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal E Tchau Olha Vitória pra gente Yes Yes